E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre a atualização 3.3.0 que saiu hoje do eFootball 2024 e hoje vamos repassar todas as novidades que tiveram junto a ela, tá rapaziada? Que tiveram, chegaram junto a essa atualização, vamos dar aquela atenção melhor por conteúdos que foram disponibilizados nos sites da Konami, né cara? Que eles liberam uma nota bem completa, primeiramente vamos passar por essa nota e depois vamos especificar cada uma dessas novidades de forma mais específica, né cara? Então lembrando, rapaziada, nesse começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal porque foi uma atualização que colocou bastante conteúdo, bastante novidades, muitas coisas novas chegaram, tá rapaziada? Para essa atualização e eu achei bem interessante, de verdade, né cara? Essas novidades novas que foram colocadas e vamos dizer que, entre aspas, foi a parte 1 porque ainda teremos uma nova atualização de incremento chegando no dia 1º de fevereiro, tá rapaziada? Que é a Season 4 e nós vamos especificar os conteúdos que chegaram e que vão chegar também no próximo dia 1º Então fica ligado que o vídeo vai ser bem completasso, fechou? Para também outros conteúdos, amanhã estou pensando em trazer uma live, tá? Jogando a Master League do PES 2021 barra 2024 que é o mesmo que você está vendo aí de fundo, que se você, é claro, ficou confuso, né cara? Assim, essa é uma gameplay do patch Então se você quiser garantir, quiser jogar essa gameplay, quiser jogar esse patch aqui na descrição eu disponibilizei para vocês todos os links para vocês estarem conseguindo garantir o seu, tá cara? Se você quer jogar o PES 2021 atualizado com todos os uniformes, todas essas faces, novos narradores, né cara? Mais de 15 mil faces, mais de 300, 800 estádios novos Entra aqui na descrição e garanta já o seu patch, tá? Não perca tempo E vamos lá porque o vídeo de hoje é para falar sobre eFootball 2024 Como eu já tinha e já vinha, na verdade, alertado vocês A Konami iria disponibilizar essa nova atualização no dia de hoje Dia 25 de janeiro Já estava prevista sair essa atualização 3.3 E tinha dúvida ou não se sairia a Season 4, né cara? Só que acabou que a Konami adiou essa Season 4 Eles tinham até confirmado que viria junto a Season 4 com essa atualização nessa próxima quinta-feira Ou seja, nessa quinta-feira atual Porém, a Season 4 sairá no dia 1º de fevereiro, tá rapaziada? Então será praticamente uma atualização dividida em duas partes É, porque hoje saiu a atualização com bastante conteúdos, muitas novas faces E no dia 1º sairá essa continuação com a Season 4 E mais alguns outros conteúdos online e coisas licenciadas que não temos até então Vamos dizer então que os conteúdos chegaram hoje, né cara? Os conteúdos e os serviços online, a nova temporada, né cara? A Season 4 chegará tudo no dia 1º Mas não se baseará nos mesmos conteúdos Isso eu já vou explicar pra vocês Primeiramente, vamos dar uma atenção maior Para a nota oficial que foi disponibilizada no site da Konami Que liberaram hoje E falam um pouquinho sobre cada uma dessas novidades de forma mais resumida, né rapaziada? Vocês estão vendo aí, ó, na nota oficial Uma nova atualização 3.3 está disponível Veja mais detalhes abaixo Adição e alteração de recursos O conteúdo dos pacotes será refletido de forma direta e imediata após a compra Então isso são algumas adições e coisas que vocês conseguem receber após instalá-la, né cara? E os dados a seguir também foram atualizados Como eles falam, os dados do times, fotos e gráficos e dados de jogadores também Então tivemos mudanças gráficas, já já vou me especificar sobre elas com vocês Fotos e dados de técnicos sim também foram colocados Os novos uniformes, novas chuteiras E muitas pessoas estão esperançosas pelos uniformes do futebol brasileiro Que eu já também vou falar sobre isso com vocês Emblemas de clubes, planos de fundo da imprensa E colete de funcionários do estádio E bandeiras de escanteio também Então de estádios que já tínhamos licenciados Eles colocaram também esses conteúdos Que dão uma atmosfera maior, na minha opinião, né cara? Animações e cenas novas Narrações, ou seja, dados de narração Que eu também acho bem legal Então falando aqui, tivemos atualizações da nova temporada das seguintes ligas Como a Liga da Argentina O Campeonato Batson Também a Liga Colombiana A J1 e J2 Ou seja, a primeira e a segunda divisão da Liga Japonesa Como vocês podem ver ali, não diz nada ainda a propósito da Liga do Campeonato Brasileiro Mas ainda não começou E aí já vamos conversar um pouquinho sobre isso também Melhorias gerais Uma variedade de ajustes menores foram feitos, é claro, para melhorar a sua experiência no jogo E também tivemos algumas outras correções Que vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada aí melhor Pausa o vídeo que vocês vão ver alguma dessas correções Que foram feitas E alguns problemas que alguns usuários estavam enfrentando dentro do jogo, tá rapaziada? Então eu acho bem legal também nós darmos essa atenção É essa que me perguntam também sobre novas lendas Novas lendas sempre era comum de termos E chegou uma nova nesse futebol Não sei se ele já teve Eu acho que já teve já antigamente Tipo lá no PES 2015 Pelo que eu lembro, né? Já tivemos o bairro Ele chegou agora, retornou ao jogo Retornou nessa versão 24 Então ele já está disponível Para você conseguir tirá-lo, tá rapaziada? Você conseguir tirá-lo Então eu acho bem legal Achei que sempre chegado dessas novas lendas Fazem muito peso ao jogo, né rapaziada? Eles são sempre muito bem-vindas, tá cara? E outra melhoria gráfica Que também foi feita Que a Kurami colocou no jogo Foi observada por alguns usuários É a melhoria nas redes, né cara? A melhoria nas redes Que tivemos a rede com uma movimentação E uma física bem melhor sendo incrementada Isso era bem legal Porque para muitas pessoas Era uma rede de concreto, né cara? Muitas vezes parecendo uma teia de aranha E agora eles colocaram um movimento Bem mais vivo, né? Com o impacto da bola A rede tem um movimento bem mais saltado Isso eu achei bem legal Pelo que eu tinha visto Pelo que eu pude pesquisar Aparentemente foram os movimentos Que foram resgatados do PES 2019, né cara? Se eu não me engano O PES 2021 deixou bastante desejado Nos movimentos das redes Mas no PES 2019 Eles tinham um movimento de rede bem legal E bem interessante Bem vivo E eles colocaram de volta Aparentemente Nessa versão Isso eu achei bem bacana, né cara? A Season 4 ainda não chegou Antes que vocês perguntem Deve chegar apenas no dia 1º de fevereiro Junto à atualização 3.3.1 Que como eu falei para vocês Por ser uma atualização Que vai chegar na nova Season E colocar alguns conteúdos adicionais Eles nomearão dessa forma Essa atualização, tá rapaziada? Quanto às novas faces Tivemos um total de 122 novas faces Novas sendo colocadas Então isso realmente é um número bem expressivo Mas como vocês podem ver A imagem de todas essas faces Que foram incrementadas Tivemos muitas poucas faces Para as ligas principais do jogo Diria que a Premier League A Liga Espanhola, né cara? Éramos apenas duas para a Premier League, né cara? Gibbs White e o Madsen E se vocês também perguntarem Sobre o Campeonato Brasileiro Não tivemos nenhuma face Para o Campeonato Brasileiro Apenas uma chegando para a 2ª divisão Que pertence ao jogador Vitor Gabriel Então vocês perguntam Manau, então de onde que eles colocaram 122 novas faces? A grande maioria foram sim Dos torneios asiáticos Ou seja, da Liga Coreana Da Liga Japonesa 1ª e 2ª divisão Para vocês terem ideia Da só 2ª divisão da Liga Japonesa Tivemos 33 novas faces 23 para a Liga Coreana Para a AFC Champions League 4 E para a 1ª divisão da Liga Japonesa Tivemos um total de 18 novas faces Então vocês podem perguntar Bom, Manau, mas para que um número Tão expressivo assim De faces asiáticas, né cara? Porque tivemos tantas faces Para torneios asiáticos chegando Porque simplesmente o que eu me colocou É como eu já tinha adicionado Para você já tinha alertado Eles colocaram a Copa da Ásia 100% licenciada nesse futebol Então sim, a Copa da Ásia Está com todas as suas imagens Todas as suas placares Seus overlays Tudo 100% licenciado, tá rapaziada? Isso eu achei bem legal Eles colocaram sim a Copa Asiática Como eu já tinha alertado para vocês Perderam Infelizmente É o torneio da Euroleague Eurocopa na verdade Perderam a Eurocopa para a EA Sports Tínhamos a Eurocopa em 2020 2021 Pertencente ao PES Só que acabaram perdendo A licença do torneio Algo que já era meio de se esperar Já era meio que de se esperar E eles colocaram a Asian Cup Sim, o torneio asiático Disputado por seleções Presentes no continente asiático Isso também eu não acho Algo sensacional Como eu falo para vocês Mas é sempre um Sempre a cada liga nova chegada Que for Para incrementar novos conteúdos A jogo é sempre Muito bem-vindo É sempre muito bem-vindo E é sempre muito bacana Todos esses conteúdos Bom, de conteúdo Pelo menos para essa 3.3 Basicamente foi isso O que vocês perguntem também É sobre os novos uniformes Que estavam Estavam cotados para chegar Como o do São Paulo Como o do Flamengo Estão genéricos Porque aparentemente Esses novos uniformes Podem ser atualizados Junto aos seus jogadores No dia 1º de fevereiro Então vamos aguardar a chegada Da Season 4 Para ver se a Konami Vai sim se movimentar Para poder estar colocando Esses novos uniformes Né cara Esses novos uniformes Dessas equipes Eu espero muito que aconteça Porque será um incremento Sensacional Segunda informação Que foi confirmada Pelo próprio Durandil A Konami vai aproveitar Para colocar dois novos conteúdos Na versão 3.4.0 Essa atualização Vai demorar um pouco mais Para chegar Já não vai chegar nesse momento Eles vão colocar O estádio Olímpico Universitário Tá cara Então o estádio do Pumas do México Estará chegando licenciado Pumas mesmo Aquele time lá Os mexicanos Que vocês conhecem bem Chegará seu estádio Com todos os arredores dele Então isso eu acho bem legal E também chegará o time do Palmeiras 100% licenciado Tá rapaziada O time do Palmeiras 100% licenciado Estará chegando ao jogo Agora é confirmado Só tínhamos o rumor e tal Que o Palmeiras Desde o pé de 2021 Está conhecido como Palmeiras Como Barra Funda São Paulo Logo assim né E agora vai chegar Licenciado Nessa próxima atualização 3.4 Lembrando que vai ser Uma atualização Que vai demorar um pouco mais Para chegar Se não me engano Vai chegar em março Ou abril Mas ainda assim Já é algo bem legal Já é uma confirmação Que podemos trazer para vocês Para a alegria De todos os palmeirenses Né cara Diferentemente De outras equipes brasileiras O Palmeiras vai chegar Com os seus elencos Com os seus jogadores licenciados Talvez com as faces Que já tínhamos Né cara Da parceria Que tinha entre Konami e Palmeiras E também com seus Uniformes e logotipos O estádio Ainda nada foi dito O Allianz Parque Já tivemos o Allianz Parque Também Nas outras versões do PES Mas eu particularmente Acho que a primeiro momento Também não deve chegar Bom rapaziada O vídeo de hoje foi esse Muitas informações Foi uma atualização bem completa Sim Foi uma atualização que colocou Muitos conteúdos Muitas novidades Eu espero muito Que vocês tenham curtido Aí as informações Não esqueci de deixar o seu like De se inscrever no canal Para não perder absolutamente nada Eu vou ficando por aqui Até a próxima Lembrando também Se você quiser garantir Esse patch Que você está vendo de fundo Aí Patch 100% completo Patch muito bacana Com o PES 2021 Atualizado em 2024 Com todos Com todos os placares Todos os estádios Todas as faces Entra aqui na descrição E garanta já o seu Fechou? Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou E falou